Salve galera do canal M-Minis BR, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, deixa aquele like no vídeo para fortalecer a nossa programação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e assim você pode acompanhar toda a nossa programação. Basta você tocar o sino e toda vez que a gente incluir um vídeo novo, você estará também acompanhando a nossa programação. Neste vídeo, aqui nessa parceria com o Bazar M-Minis BR, vou mostrar para vocês uma das miniaturas que você tem lá à disposição, que você pode comprar para a sua coleção, esse maravilhoso ônibus, o 72 Condor 2. É um motorhome maravilhoso, fabricado pela Greenlight, da coleção HD Trucks. Olha só que maravilhosa miniatura, com um acabamento impecável. Poucas vezes eu vi uma miniatura tão bem acabada. Miniatura na escala 1x64, apesar do tamanho, é que como vocês sabem, caminhões e ônibus na escala 1x64, elas são miniaturas grandes, devido à proporção da escala com relação ao tamanho original. Então, é por isso que esse ônibus é tão grande. Mas olha só como ele é bem feito. O ônibus aqui feito pela Condor, essa empresa já produziu o ônibus aqui no Brasil. Quem é nascido aí entre os anos 60 e 70, deve ter visto muitos ônibus dessa empresa rodando aqui no Brasil, nas principais cidades do país. E esse motorhome, olha só, que maravilha de miniatura ali. Olha só esse detalhe do espelho retrovisor ali. Você tem o detalhe também dos faróis em acrílico, todas as lanternas, setas, enfim. Olha essa pintura aqui, coisa linda, né? Bem retrô, bem anos 70 realmente. Rodas realistas, pneus de borracha, né? Outro detalhe muito bacana, olha só na parte de trás. A gente tem aí o nome, né? Condor 2. Olha só na parte de cima o detalhe das entradas aí de ar, dessas tomadas de ar na parte de cima. Coisa linda, fina a miniatura. Realmente imperdível. Você não pode deixar de ter esse Condor na sua coleção. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Caso você queira adquirir essa maravilhosa miniatura para a sua coleção, basta você clicar aí na descrição do vídeo. Ela vai linkar você com o nosso site e você poderá ter esse belo Condor 2 na sua coleção. É isso aí, galera. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.